Nós conhecemos a necessidade de cada pessoa, de cada cidadão, de cada senhor, de cada senhora. Nós trazíamos essa situação para o nosso chefe e nós se reuníamos procurando uma maneira como nos organizarmos para atender esse pessoal. Priorizando aquelas pessoas mais necessitadas, idosos, pessoas que estavam com problemas de hérnia, tinham problemas também de visícola, problemas da vista. Então essas pessoas nós orientamos como que eles poderiam vir a esse atendimento. Para a gente é uma honra ter pela primeira vez uma ação dessa, uma ação dessa que é muito maravilhosa. E parabenizar também os profissionais que são voluntários e que trabalharam as pessoas com quem a gente conversava. Eles comentavam que tiveram um atendimento excelente e só o resto é nós parabenizar. Então a nossa comunidade está de parabéns. E nós esperamos que essa não seja a primeira e a última, porque muitas vezes irão voltar aqui. Faça a sua doação e esteja conosco a serviço da vida. Faça a sua doação e esteja conosco a fim. E aí E aí